Boa noite, tio Chico. Oi, Danilo. Quem fala é o Danilo, aqui de São Paulo, aqui. Beijão. Queria perguntar, fazer uma pergunta pra você, uma dúvida que eu tenho. Eu trabalho à noite, né, tô no serviço agora, sai às cinco da manhã, e a minha esposa sai de casa às cinco da manhã pra ela entrar às seis no serviço dela. Então eu preciso de uma moto pra poder chegar o mais rápido possível em casa, dentro aí da velocidade máxima aí das vias. Sim. Sendo que eu pego avenidas aqui só, trabalho aqui duas, três cidades depois de onde eu moro, mas é só avenida, eu não pego rodovia, né? Máximo em 60 km por hora. E eu queria comprar uma moto, só que é o seguinte, eu tô com zero dinheiro guardado. Eu queria saber de você se compensava eu pegar um empréstimo aí dentro do limite que eu consegui, por volta de sete, oito mil reais, e comprar uma moto usada, e ir juntando dinheiro pra mais pra frente trocar e pegar uma zero? Ou o senhor acha que compensa eu financiar, né? 100% da moto, se aprovar, creio que aprova, que eu tenho score alto? Aí, uma dúvida é sobre a primeira moto que eu terei, que seria a primeira moto, né? Aí, eu gostei muito da Apache RTR, né? Aí, o que o senhor me indica pra fazer isso daí? Eu tenho 1,80m, 90kg, e o deslocamento é ir de volta pro serviço. Cerca de 28km por aí, e 28km pra voltar. Não pego rodovias. Valeu, obrigado aí, tio Chico. E um adendo. Eu ganho por volta de 4 mil reais por mês. Esse ano, graças a Deus, consegui entrar um ano pouco endividado. Dívida aí, bem aceitável. Eu tô até agora na mente, com a minha esposa, de começar a guardar um dinheiro agora, né? Só que aí, como eu tô precisando de uma moto aí, o mais rápido possível, Então, fica aí essa informação adicional aí, que eu tenho aí à disposição pra pagar a moto. Prestação e manter, pra mim é tranquilo. Ah, meu coração aperta, viu Danilo? Você acaba representando aí grande parte dos trabalhadores brasileiros. Eu fico com o coração apertado, cara, porque eu fico naquela de dizer assim, não, cara, guarda dinheiro, mas eu sei da sua necessidade, e eu fico naquela divisão, sabe, da razão e eu sei da sua necessidade, o lado racional diz assim, cara, espera, guarda dinheiro, mas o outro lado diz assim, mas ele precisa da moto. E ainda tem o agravante que você tá em São Paulo. Então, vamos lá, Danilo. Cara, eu vou tentar te ajudar assim, o máximo, te dando sugestões. Primeiro, acho uma boa você comprar uma moto usada, sendo que eu não sou muito de recomendar isso, tá? Eu não sou de recomendar muito moto usada, porque eu prezo sempre a garantia de que você comprando uma moto zero, você não vai ter dor de cabeça com manutenção. É esse meu pensamento, tá? Você comprando uma moto zero, você vai evitar dores de cabeça na manutenção. Então, e eu sei que moto hoje, principalmente as motos que eu vou te recomendar, são motos mais caras, porque você tem um metro e oitenta de altura e é complicado, cara, você comprar uma moto pra sua estatura, a Apache RTR 200, eu não recomendo que você vai sentir dor, vai sentir dor nas costas, vai sentir dor no joelho, não é porque a moto não é boa não, mas a moto é baixa pra você. Eu te garanto, cara, você vai sentir dor, não vai sentir agora, mas vai sentir depois. Você vai sentir dor nas costas, você vai sentir dor no joelho e vai pensar em vender a moto e comprar outra maior. E aí não vale a pena eu te dar essa dica, porque você vai acabar gastando. Então eu vou te indicar uma moto alta, pra você ter que ser moto alta, ter que ser uma moto, realmente uma trail, ou uma crossover. Então eu vou te dar algumas sugestões aqui, e aí tem sugestão salgada e tem sugestão menos salgada. Primeira sugestão que eu dou é NK150. NK150 da Raul Ju, ela não é tão visada aí em São Paulo, é uma trail, não é uma moto forte, ela tem 12 cavalos, mas vai te atender no uso urbano. Não é moto pra rodovia, é pra cidade. Então é uma moto que, no uso urbano, vai te atender. Tem 12 cavalos, ela tem a mesma potência de uma Crosser, mas ela tem a vantagem de ter ABS e ser 3 mil reais mais barata do que uma Crosser, em algumas localidades, tá? A Crosser é uma boa, a Crosser é 150 da Yamaha, eu prefiro a NK por ser mais barata, a Crosser é uma boa, e aí essa é a faixa aí de 20 mil, a NK150, você tá na faixa dos 20 mil. A Crosser vai, passa dos 20 mil, acho que é 22, 23, infelizmente. E aí quando você vai pra uma outra sugestão que eu vou lhe dar, é a NH300 ou a NH190. A NH190, que também tem aí em São Paulo, ela tá na faixa dos 20 mil também. é uma boa, é uma boa opção, sendo que é mais forte do que a NK150, tá? Então a NH190 é uma boa, e a NH300, aí, cara, você já consegue pegar a rodovia, que não é agora, né? É a sua primeira moto, deixa pra depois de um ano, rodando na cidade, mas aí você vai ter uma moto que você vai ficar por mais tempo, vai poder pegar a rodovia. E aí vamos, agora como você vai poder alcançar isso? Se você não tiver condição de esperar um pouco mais, e juntar pelo menos 5 mil reais, é isso, juntar 5 mil reais. Porque com 5 mil reais, você consegue pelo menos vislumbrar uma entrada, ou até mesmo esperar o ano, pra você conseguir juntar um pouco mais, porque, cara, infelizmente crédito tá difícil hoje. Crédito tá muito difícil, as taxas de juros estão muito altas. Então você dá menos de 5 mil reais de entrada, vai ficar muito complicado pra você pagar uma prestação absurdamente alta. Então pelo menos você juntar 5 mil reais. Não faça consórcio, eu não recomendo você fazer consórcio. É uma furada. Eu tenho uma playlist aqui, consórcio é uma furada, que você vai ver todos os argumentos pra você não fazer consórcio. E aí, por último, eu vou te indicar sim uma moto usada, tá? Mas, é muito cuidado, porque se você não tem mecânico de confiança, e eu deduzo que você não tenha, porque é a sua primeira moto, busque pessoas que você conhece, que tenham mecânicos de confiança pra poder avaliar essa moto usada que você vai comprar. E aí eu recomendo, NK 150 usada, pode ser uma Crossair usada, uma Lander usada, tá? Eu não recomendo o Brog 160, que eu chamo de Brosta, não presta essa moto. Não recomendo motores 160 da Honda, não recomendo esse motor. Se você achar até uma Brog 150, velha, né? 2013, 2012, vale a pena, mas aí você tem que levar pro mecânico pra avaliar, tá? Então, sim, se você puder pegar esse empréstimo pra conseguir comprar uma moto usada, mas com a avaliação de um mecânico de confiança, seja de um amigo, de um parente, de um vizinho, que realmente esse mecânico seja bom, vale a pena. Mas isso não é o ideal. Não é o ideal, tá? Porque você provavelmente, Danilo, você vai ter problemas mecânicos nessa motocicleta, porque na faixa aí, até 10 mil reais, você só vai achar a moto velha. Só a moto velha, cara. Moto com quase 10 anos de uso. E com certeza você vai gastar com pneu, com manutenção, vai gastar, cara. Então, essa moto, você além de ter o empréstimo que você vai gastar pra comprar a moto, você vai ter que gastar mais coisas pra poder trocar pneu, trocar peças. Então, por isso que eu prefiro sempre recomendar uma moto zero. Então, primeira dica que eu lhe dou, e isso me dói o coração, porque eu sei que é difícil, cara, é juntar dinheiro. Juntar grana, cara. Porque se você tiver pelo menos 5 mil reais, você vislumbra, dá uma entrada de 5 mil e tentar até pegar um empréstimo pra você poder complementar essa entrada e fazer um financiamento menos apertado. Aí vai depender da sua condição financeira. Mas que tal você fazer um planejamento nesse primeiro semestre pra juntar dinheiro pra comprar no segundo semestre a moto? Tenta fazer isso, Danilo. Eu sei que você precisa, mas o apressado come cru. Então, tenta. Se você puder, fica legal. Eu te dei algumas opções de motos. Lembre-se que você está em São Paulo. São Paulo está muito perigoso. São Paulo, infelizmente, os amigos do Alio estão levando todo e qualquer tipo de moto. E você não pode deixar de pensar que quando você compra uma moto, você tem que botar no seguro. Porque imagine, pensa comigo. Ele está dizendo aqui, valeu, tio Chico. Estou vacinado contra o consórcio desde que comecei a te acompanhar no YouTube. Vou me esforçar pra juntar essa grana da entrada e ir pesquisando alternativas indicadas. Boa ano pra você. Danilo, que felicidade, cara. Que bom. Mas olha, só pro final, pra você tentar colocar na sua cabeça e até pra quem está assistindo, que não é má vontade minha de dizer assim, não, não compra não, não alcança. Tem gente que vai lhe dizer assim, cara, Danilo, vai, cara, mete a cara. O que vale é realizar, a vida é curta. Mas deixa eu te explicar uma coisa, Danilo. Vamos supor que você pegue um empréstimo. Aí você vai pegar um empréstimo, vai pagar uma taxa de juros alta, você tem um bom score. Então vamos supor que você vai lá no Afintech e ela te ofereça um empréstimo. Cara, a taxa de juros é absurda pra você pagar esse empréstimo. Aí você vai pegar esse empréstimo, vai comprar uma moto usada. Quando você compra a moto usada, você vai trocar pneu, você vai trocar pastilha de freio, você vai trocar óleo, você vai pagar a mão de obra do mecânico. Isso já é uma grana, e não é uma grana pouca, não. Pelo menos entre mil e dois mil reais você vai ter que reservar pra trocar tudo isso, porque com certeza quando você compra uma moto de dez anos ou acima de cinco anos, você vai ter que trocar um desses itens, ou todos. E, além disso, seguro. Como você tá aí no estado de São Paulo e aí na região metropolitana de São Paulo, que eu tô vendo pelo seu DDD, cara, não dá pra rodar de moto sem seguro aí. Agora, pensa comigo. Se você compra uma moto, se endivida, pega um empréstimo, compra uma moto, meio que seja velha, e aí você sofre algum tipo de assalto e perde essa moto. Você já parou pra pensar que prejuízo porque você não colocou um seguro? Então, tudo tem que ser colocado na ponta do lápis. Seguro, impostos, manutenção, e o preço de aquisição, e o empréstimo. Então, eu não trago boas notícias. Eu sou o tipo de criador de conteúdo que a galera não gosta de assistir porque eu sou o cara que pega o balde de água cheio de pedra de gelo e joga. Fala assim, ó, não dá, velho. Agora não dá, mas vai dar. Agora não dá. Por quê, velho? Porque eu já passei por tudo isso, eu já quebrei a cara, eu já não tive dinheiro, eu já me endividei, eu já fiquei cinco anos no negativo, lá no nome negativado, negativado, eu já comprei veículo sem entrada, já paguei duas, quase três vezes o valor de veículo, já tive dívida no cartão de crédito, já fiz tanta cagada. Então, tudo isso é de experiência que eu tive na época que eu não tinha dinheiro, que eu era muito ferrado. E eu só fui comprar minha primeira moto zero com 40 anos, eu tenho 45. Tenho 45 anos, pô. Todas as outras motos que eu tive antes dos 40 anos eram tudo usadas, porque eu não tinha condição de comprar a moto que eu queria zero. Então, eu esperei esse tempo todo, foi uma opção minha, eu podia ter comprado a moto mais baratinha e zero, beleza, mas foi uma opção minha, aí eu comprei a moto que eu queria zero. E eu realizei esse sonho depois de muito trabalho e muito foco. Então, eu tô te falando, eu tô contextualizando, botando até a minha vida aqui no jogo, explicando, pra você não pensar que eu tô sendo frio e dizendo, ah, faz aí que é fácil. Eu sei que não é fácil, mas tenta juntar grana, Danilo, pelo menos nesse primeiro semestre, pra, no segundo semestre, você ter uma visão mais clara, tendo a grana na mão. E aí você vai pensar assim, cara, gostei desse troço de juntar dinheiro, eu vou juntar mais seis meses. E aí você junta mais cinco. E aí em dezembro, com o décimo terceiro entrando, você vai ter dez, mais o décimo terceiro. Cara, dependendo da moto que você pegar, você vai financiar isso aqui. Nada. você entendeu? E é o que muitos inscritos têm feito aqui no canal. Têm escutado essa sugestão que eu dou e é título de sugestão. E aí muitos acabam pensando assim, pô, eu vou ficar um ano sem moto, cara, eu vou tentar seis meses. E aí foi uma coisa que até João Vanderlei, ele fez um, ele botou um áudio aqui incrível, cara. Ele fez um, eu acho que eu não estou mais com esse áudio aqui, mas ele falou exatamente isso, você fazer testes, você fingir como se fosse fingir, você finge que você está como se estivesse pagando um financiamento, né? É um exercício mental que o João Vanderlei ele fez aqui. que infelizmente eu não tenho mais esse áudio, mas é um exercício mental. Então você finge, né? Faz exercício mental que você já comprou a moto, você está pagando o boletão lá todo mês. Só que na realidade você está aplicando esse dinheiro. Você não tem a moto, é um exercício mental. Mas isso acaba sendo viciante para muitas pessoas. Por quê? O caboclo ele vê assim, cara, eu juntei aqui seis meses, já estou com cinco mil reais, se eu juntar mais seis meses eu tenho mais cinco. Final do ano eu tenho dez. E aí com o décimo terceiro, cara, eu consigo comprar quase uma moto zero. E se eu pegar uma usada, eu pego e quitada. Fiquei um ano sem moto, verdade, me lascando. Mas deu certo. Então faz esse teste. Seis meses é o meu desafio. Não somente para o Danilo, mas para todo mundo que está assistindo. Não é fácil. Eu sei que para alguns o imediatismo é o mais forte, porque hoje vivemos numa sociedade de imediatismo, todo mundo quer tudo para ontem. e também a situação está difícil, não tem crédito, o salário não aumentou, as motos aumentaram muito. Eu sei de tudo isso, gente. Mas o meu papel não é o viés de confirmação, o meu papel não é ficar dizendo assim, vai lá, realiza, faz o que você quer, porque está tudo na lei. Mas não é bem assim, entendeu? Porque o preço é cobrado lá na frente. Tá bom? Danilo, pensa nisso aí. Eu acho que vai dar certo, cara. você é um cara que me parece que é sensato. Tá bom? E ele está dizendo aqui, sim, sim, simulação da prestação, guardar todo mês o valor da prestação para ver se não aperta. Eu estava assistindo esse dia. Ah, velho. Ah, que felicidade, velho. Danilão, joga duro, velho. E aí, deixa eu te pedir uma coisa, se você fizer isso, volta para cá para contar para a gente como é que foi a experiência. Se não der certo, volta para cá, conta para a gente também o que foi que não deu certo ou se você conseguiu comprar e você não conseguiu segurar, mas conta para a gente depois dessa experiência. Eu acho que tudo isso é válido para a gente poder entender o que está acontecendo com o Brasil, com as pessoas. Infelizmente, eu sei das dificuldades, mas vai fundo, cara, acho que vai dar certo. E aí,